Olá, muito bom dia amigos de qualquer parte do estado, são seis e meia da manhã, o balanço geral de hoje já começa nervoso, porque afinal de contas, estamos um dia após menos de 24 horas, após uma das maiores confusões com o trem no Rio de Janeiro, me dá as imagens por terra, me dá as imagens por terra da confusão na estação, isso é helicóptero ô lobão, cadê as imagens por terra? Você vai acompanhando imagens que vão chegando neste momento, você vai vendo, são imagens exclusivas da Record, quebra quebra e muito tumulto, após atrasos no ramal de Saracuruna, veja só, tudo vai sendo destruído, tudo vai sendo danificado na penha circular, você vai acompanhando os passageiros que ficaram parados mais de duas horas por causa de uma pane elétrica, me dá as imagens do helicóptero, me dá as imagens do trem, não do trem pegando fogo do helicóptero por favor, Olha que imagem impressionante que acaba de me chegar, você vai acompanhando o trem completamente tomado pelas chamas, eu tenho daqui a pouquinho, que a Liz está levantando pra mim por favor, onde está essa imagem, o vagão completamente queimado por dentro, completamente destruído por dentro, me dá o helicóptero da Record ao vivo, o helicóptero do Rio de Janeiro neste momento em deslocamento, informação de operação policial na zona norte, Gente, ainda não posso, ainda não posso divulgar o local exato, ainda não posso divulgar o local exato, mas estamos em deslocamento, vem pra mim por favor, eu vou falar muito sobre trem no programa de hoje, vocês sabem que a gente está desde sexta-feira falando todo dia dos problemas nos trens, e é claro que hoje não vai ser diferente, Mas me chega uma imagem que eu estava esperando já, desde as seis horas quando eu entrei aqui no estúdio, olha essa imagem que chegou agora, um caminhão tombou agora há pouco na Cidade de Deus, me dá o áudio do Leonardo Lara, essa imagem de exclusivas, ô Leonel. Eles começaram a correr pra tentar retirar alguma carga ainda no caminhão, exclusivo meu povo, seis e trinta e dois. Olha aqui Felipe, olha só o desespero das pessoas pra retirar a carga do caminhão, os policiais liberaram o acesso, e aí começou esse verdadeiro corre-corre, o pessoal desesperado, são moradores da Cidade de Deus, a comunidade fica bem ao lado, passou levando. Você vai acompanhando o Leonardo Lara no meio da confusão, hein? O pessoal levando tudo. Chama a polícia, caveira, chama a polícia, aconteceu agora na Cidade de Deus. Os carros que estão no chão acabam se quebrando nesse movimento todo, nessa correria toda das pessoas pra tentar pegar alguma carga, o certo é que pouca coisa sobrou nesse caminhão, olha só. Olha só, o pessoal vai entrando, Felipe Alves tá registrando essa cena, o pessoal vai retirando, conseguiu salvar muita coisa, né amiga? Consegui. O pessoal tá feliz aqui, olha só, nossa, olha só o barulho. O Leonardo Lara está me trazendo imagens exclusivas da madrugada, o caminhão tombou com toda essa carga da cerveja Itaipava, imediatamente o povo partiu pra cima, me pisca o helicóptero, eu volto já já pra essas imagens, me pisca o helicóptero, por favor. Nós já temos a informação confirmada ou não? Porque se não tiver confirmando, vai-me direto pros trens, ok? Por favor. Já estamos neste momento nos deslocando pra uma das estações mais afetadas pela confusão de ontem. Ou vamos pra triagem, ou vamos pra Bom Sucesso, onde o trem pegou fogo. Me dá as imagens do saque, o povo vai saqueando a cerveja. Olha o povo saqueando a cerveja, que imagem impressionante, Leonardo Lara, você quase apanhou no meio do povo, Léo. Teve muita confusão, Bate, porque os moradores se revoltaram com a polícia, porque um PM teria liberado o acesso. Depois, outros policiais chegaram e tentaram, inclusive, prender essas pessoas que estavam saqueando a carga. Pra se ter uma ideia, 31 mil garrafas, Bate, estavam nesse caminhão, que tombou ali na estrada do Gabinal, bem no acesso à linha amarela, próximo à Cidade de Deus, Bate. Muito bem, você vai acompanhando junto comigo, a polícia prendeu quatro pessoas que estavam saqueando a carga de cerveja. Me dá as imagens da queda do avião, me dá as imagens da queda do avião, por gentileza. Um avião cai na região de Maricá, região dos lagos do Rio de Janeiro, uma imagem impressionante que me chega. Eu tenho imagens também por terra, põe no ar. As imagens aéreas mostram a proporção do acidente. A aeronave do modelo Cessna 152 caiu minutos após a decolagem. O monomotor era utilizado para instrução de voo. Duas pessoas estavam na aeronave. O piloto e instrutor, João Antônio Soares, de 36 anos, morreu na hora. O aluno, Caio Freitas, de 19 anos, ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital municipal com traumatismo craniano. A esposa do piloto foi até o local do acidente. Transtornada, teve que ser retirada por amigos. A vizinha conta que o susto foi grande. Você imaginando o susto e agradecendo a Deus o que não aconteceu de pior, né? Porque a minha vizinha ao lado, você imagina, ela estava dentro de casa. Quando abre a porta, também, né, se depara com uma cena dessa. De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a queda da aeronave ocorreu devido a problemas no motor. Você está acompanhando junto comigo. Parece que o trem, o trem, olha só, com porta aberta, hein? Com porta aberta. Daqui a pouquinho, vai lá, comandante, vai lá, comandante. Fecha lá no trem, comandante. Nós estamos aguardando a autorização aí do aeroporto Santos Dumont para fazer aproximação. Essa aí é o que é bom sucesso, é triagem, olha lá. Não, vai no trem velho. Tem que ir no trem de sardinha, porque ali, olha, o filho chora, a mãe não vê. Essa é a estação de triagem. Vamos nos posicionar... Não, calma. Vamos nos posicionar melhor. Vamos nos posicionar melhor. Assim que a gente tiver um trem velho, eu vou chamar essa reportagem. Vamos com calma. Assim que tiver o trem velho, com porta aberta, eu vou direto para o helicóptero. Me posiciona melhor, porque eu tenho a impressão que triagem não é a melhor estação. Triagem é muito difícil para fazer imagem. Fica no meio também da rota de aviões aqui do Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu vou para lá. Tá? Cadê o som do helicóptero, hein? Tá aí o som do helicóptero? Então vem para mim. Porque, olha, eu tenho uma operação para sufocar o tráfico de drogas no engenho da rainha. Me dá as imagens que chegam neste momento. As imagens vão chegando agora. Veja só, em alta velocidade, a polícia. São imagens exclusivas. A polícia desce. Vai, Hernani, é você. Corre, corre, corre. A briga. Tem bandido correndo lá na frente. Os policiais seguem os criminosos. Falaram que os traficantes correram por esse beco, hein? Cuidado aí, hein? Tiro. Confronto. Mais um disparo. Tem um policial correndo ali para ver o que aconteceu. Os outros vão atrás. Mas a situação está muito tensa. Os PMs localizaram agora uma casa usada pela quadrilha que atua aqui na comunidade da Galinha. Olha só, os policiais já estão no interior da residência vasculhando o local. Ali em cima da mesa, duas granadas de efeito moral. Olha aí, dois artefatos já foram recolhidos. Os PMs vão verificando tudo. Aqui na gaveta, mostra só, Bedeu. Estão tirando agora material usado pelos bandidos para embalar drogas. Ali, ó, uma mochila que foi deixada pelos traficantes. Tudo isso está sendo recolhido para ser levado para a delegacia. Os agentes do GAT e o grupamento de ações táticas saíram da casa, caminharam cerca de dez minutos e entraram neste barraco de madeira onde foram encontradas drogas. Olha só, um dos PMs recolhendo maconha e cocaína a mais de dez quilos das drogas. A gente também percebe ali, ó, uma pequena quantidade de crack. Tudo isso foi localizado graças a informações recolhidas pelo serviço reservado do terceiro batalhão do Meyer. No caso, a P2. O material agora será apreendido. Você vai acompanhando imagens do helicóptero da Record. Neste momento, nós estamos, vai lá, comandante, naquela estação onde tem a imagem boa que dá para ver o trem andando de porta aberta. Porque, olha, eu vou te falar, o povo do Rio de Janeiro não pode mais ser humilhado. A gente precisa tratar com mais respeito, mais carinho, mais dedicação o povo do Rio de Janeiro, que depende de trem, que precisa desse transporte que é fundamental. Olha só, cadê o povo lá na estação? Olha o povo revoltado. Me dá essas imagens aí, ô Mauro, por favor. Olha que impressionante o povo revoltado aí. Não vamos misturar também manifestante com vândalo. Isso daí já é vandalismo, ó lá. Tá vendo? Até dá risada. Acha que é bonito isso que tá acontecendo. Daqui a pouquinho eu vou trazer pra você a maior reportagem do dia. Quebra, quebra e muita pancadaria em estação de trem, imagens exclusivas. Me dá o helicóptero de São Paulo, me dá o helicóptero de São Paulo, me chega a informação agora. Neste momento, a polícia está tentando localizar assaltantes de uma joalheria em São Paulo. Leolara, rapidamente. A polícia já está na rua, bate. São vários mandados que serão cumpridos nas próximas horas. Me dá, por favor, o tiroteio. Me dá o tiroteio, por favor. Acorda, Brasil. 6h40 da manhã, no Rio de Janeiro. Você vai acompanhando o carro da polícia em alta velocidade. Terceiro batalhão. Recórdia, Renan Alves, vai acompanhando tudo em detalhe aqui na Record. E a panela de pressão vai ficando nervosa. A panela de pressão tá nervosa. A polícia vai tentar. Pega vagabundo, seu policial. Pega o vagabundo. Veja só, a polícia agora vai fazer uma pilha indiana pra tentar localizar os traficantes. Você vai ter coisas que comigo. São imagens exclusivas da Record. A Briga Hernani, a Briga Hernani, a Briga Hernani. Tiros, hein? A Briga Hernani, é tiro, é tiro. Me dá o helicóptero, me dá o helicóptero, me dá o helicóptero do Rio. O helicóptero do Rio parece que já localizou. Trem com porta aberta. Confusão nessa manhã também, Leolara? Depois de muita revolta na noite passada, mais uma manhã de transtornos, bate. Me dá o tiro, me dá o tiro, porque o tiro tá comendo no engenho da rainha. É a comunidade da galinha. Você vai vendo. São imagens exclusivas. A polícia vai com muita calma. É uma operação de inteligência. A polícia recebeu informação por moradores da comunidade que estava sendo escondido droga no local chamado Buraco do Zé Bigorna. Buraco do Zé Bigorna. A polícia está se aproximando do local. A situação é muito tensa. O povo vem chegando. Obrigado pela gigante audiência neste momento na Record. Já tem gente detida, Leolara. Esse aí foi levado pra delegacia, bate. Ele vai ser averiguado nesse momento. Olha só, o policial tá revistando. Mas outros PMs seguem em direção ao local onde estaria escondida a droga, bate. Você vai acompanhando comigo porque vai ter mais prisão. Fica comigo porque a gente vai ver. Me dá o helicóptero da Record. Me dá o helicóptero da Record 6. Cadê, comandante? Cadê a estação, meu Deus do céu, gente? Vamos logo pra estação, mostrar o trem com porta aberta. Já são 6h41, a Dona Maria já até fez café e eu não vi ainda um trem pra contar a história. Por favor, 6h42. O tiroteio continua, o tiroteio continua lá. Me dá o som disso daí, velho. Deixa eu ver o tiro aqui. Olha lá. Eu vou te falar, mas é uma bandidagem nesse engenho da rainha também, hein? É uma bandidagem sem fim. Olha lá, o policial pede pra se abrigar desse lado. A policial, o policial pede pra se proteger desse lado aí, porque o tiro vai comer. Vai prestando atenção se o tiro não vai comer. Vai prestando atenção se o filho chora, a mãe não vê. Olha lá. O policial vai mirando. Olha o que vai sair dessa casa. Presta atenção. É dessa casa que tava se escondendo o Zé Bigorno, olha o Lara. Esse é um dos locais que... A correria, a correria, velho. Peraí, peraí, a correria. Volta a correr o policial. Começa o tiro, olha o Hernani. Olha o Hernani, começa o tiroteio aí, o filho chora. Meu filho, se esconde ali, meu filho. Vai junto com a polícia. Ih, rapaz do céu. Mas não é possível. É muito vagabundo num lugar só, o Léo Lara. O Hernani deitado, o Bedeu também andando junto à parede pra tentar se abrigar depois de muito tiroteio na comunidade, Bate. Você vai vendo o Leonardo Lara. Me prepara as imagens do saque, a carga de cerveja, porque o Léo Lara apanhou na madrugada. Os policiais agora, os policiais estão neste momento, estão neste momento subindo no muro porque chegaram até mais dois suspeitos que estão sendo revistados. O buraco do Zé Bigorna tá chegando. Quanto tempo mais eu tenho de imagem? Alguém me informa, por favor. São 6h43. Olha a parede crivada. Me dá ao vivo a operação. Me dá ao vivo a operação. São imagens ao vivo neste momento. Onde é que é essa operação, hein? Me dá o som do local. Alguém me informa onde é que tá o Hernani, que essa operação é ao vivo. Tá acontecendo agora, em absoluta exclusividade na Record. Se alguém puder me dizer onde é que é essa operação, eu vou ser de muito grado. É de muito bom grado. Você vai vendo. Você vai vendo. São imagens ao vivo do Mochilink. Lise, você tá aí? Hein? Tem alguém aí em cima ou não? Não sabemos ainda onde é a operação. Na Barra? Barra da Tijuca? É a Core tá na Barra? Mas que favela é essa que tem na Barra? Que favela que tem na Barra, assim? Não é a dos estupradores. É uma outra. Isso? Essa é contra traficantes? Na Barra? Peraí, me dá as imagens, gente. Vê direitinho onde é essa operação, por favor, e me informa. Me dá as imagens da cerveja sendo saqueada. Me dá as imagens da cerveja sendo saqueada. Porque são imagens exclusivas. Olha a confusão. Olha a confusão agora na Cidade de Deus. É exclusivo, Leonel, aqui na Record. Você vai vendo junto comigo. Assim que eu tiver o trem com porta aberta, me avisem, por favor. Você vai vendo. Olha o povo. Olha o povo quebrando tudo. Vai saqueando a carga de cerveja. Batendo no policial. Ô, cara pálida. Tá batendo no policial por qual razão? Por qual razão se o policial tá lá pra manter a ordem? Afinal de contas, são bandidos, né? Porque você vai roubar a carga ali, não é porque tá no chão que é de graça. Isso aí é vandalismo. Isso não pode acontecer. Ô, Leolara, tão batendo no policial por quê, velho? É que eles alegam, Bat, que o policial tinha autorizado os moradores a se aproximar e pegar a carga. Só que depois, a polícia acabou prendendo alguns dessas pessoas que estavam ali. Pelo menos quatro foram detidas. E aí, teve muita confusão, mãe chorando, partindo pra cima da polícia, Bat. Olha, peraí que tá me chegando imagem do helicóptero. Me dá imagem do helicóptero, me posiciona, o tiroteio já já. Ah, você vai vendo, repara, vamos ver se o trem, homens no vagão de mulheres. Dá uma olhada, ali é homem, eu tô errado no que eu tô falando. Me dá imagem da operação ao vivo, só um instantinho. Cadê? Cadê? Cadê as imagens? Cadê as imagens ali? Ilha do Governador, agora sim, agora sim. Agora sim. Posso falar já da comunidade que é da ilha ou não? Ainda não? Mas das comunidades mais violentas da Ilha do Governador. Por que que eu não posso falar pra você? Urgente, polícia, caça, traficantes. Por que que eu não posso dizer pra você onde é que tá acontecendo isso? Por que a polícia está entrando neste exato momento? São imagens exclusivas que estão chegando agora e ao vivo. Eu não posso dizer onde tá acontecendo a comunidade exata, porque a polícia vai surpreender os traficantes. Eu peço cuidado ao nosso Mochilink, porque um tiroteio pode se iniciar a qualquer momento. Um tiroteio pode se iniciar a qualquer momento. Vamos com calma, vamos com calma, vamos acompanhando, vamos junto com o nosso Mochilink, junto com os homens da Cori, que estão tentando, urgente, polícia, caça, traficantes, por favor, na frase. Pro povo que tá trocando de canal saber o que nós estamos mostrando, aonde nós estamos. Tem um policial já se protegendo, vai buscando abrigo num dos postes. Você só acompanha isso aqui na Record. São 6h47. É a guerra contra o tráfico. É o Rio de Janeiro privado de bala. E o bom trabalho da Cori, neste momento, a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, neste momento. É caça estuprador aí? Tem certeza? Não é outra operação, não? Posso falar isso? Bom dia. Então, quer dizer, o que eu tô entendendo... Peraí. Então, o que eu tô entendendo é o seguinte. Divide a tela aqui. Essa operação que vocês estão vendo agora, que tá acontecendo no DND... Divide a tela, por favor. São 6h47, por favor. Obrigado. Essa operação que você tá vendo aqui agora, a polícia está caçando estupradores numa comunidade da Ilha do Governador. Por que que eu não posso dizer? Primeiro, porque a polícia também, além de procurar os vagabundos, os estupradores, a polícia quer... Vai pro helicóptero, por favor. Vai pro helicóptero. Não tem problema. A polícia, além de querer prender os estupradores, os traficantes que entrarem na frente vão tomar chumbo também e vão presos. Agora, o detalhe é o seguinte. Assim que voltar, o Mochilink voltou. Pode encher a tela do Mochilink. É uma operação, a polícia tem informações que nessa comunidade estão escondidos estupradores perigosíssimos. Só que como é uma das áreas mais violentas no Rio de Janeiro, a polícia teve que chamar a tropa de elite da civil pra conseguir entrar na comunidade. E é isso que você tá vendo agora junto comigo, Léo Lara, 6h48 no Rio. Bate, é uma região dominada, sim, pelo tráfico de drogas. Inclusive, a facção criminosa pichou em várias paredes o nome dessa facção criminosa. Pra gente entender os bandidos dessa comunidade da ilha, eles saem daí e vão atuar lá na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, uma área chique da cidade. E segundo as investigações da delegacia da Barra, essas pessoas aí cometem estupros e também assaltos da Barra da Tijuca. E por isso que a polícia está aí na comunidade pra caçar. Essas pessoas são pelo menos três mandados de prisão, Bate. Muito bem, me dá nota do jiu-jitsu. Eu vou falar do jiu-jitsu antes de ir pra reportagem, porque tem operação... Cadê as imagens da operação lá no Chapadão? Tem as imagens aí já ou não? Você vai acompanhando outra... Ih, vai ter tiroteio. Entrou no Chapadão. São imagens exclusivas também da Record. Parabéns ao nosso jornalismo. Porque tá em tudo quanto é canto e é tiro comendo, velho. É tiro comendo. Aí, engenho da rainha, cadê o do Chapadão? Ué, a da Natália foi onde? Onde é que foi, da Natália? Guadalupe? Então me dá as imagens do Chapadão, por favor. É isso que eu tô pedindo, as imagens do Chapadão. Porque essa daí é do Hernani, que foi no engenho da rainha. Ó lá, tá chegando outra imagem. Acabaram de me chegar essas imagens. São novas imagens. A delegacia de homicídios tá procurando o quê aí, hein? O que a delegacia de homicídios tá procurando? O assassino de um professor. A polícia procurando o assassino de professor. Me dá o helicóptero da Record. Me dá o helicóptero da Record, por gentileza. Vai sair o trem da Supervia. Daqui a pouquinho eu tenho a reportagem com todo o barraco, hein? Daqui a pouquinho eu tenho a reportagem com todo o barraco envolvendo a Supervia ontem. Trens atrasados. Olha, a maior barbaridade. Estações lotadas agora e informação de trem com porta aberta. Boa, comandante. Eu vou daqui a pouquinho... Trem parado com problema? É isso? É? Eu não tava sabendo? Fala, Leolara. Esse trem tá parado, tá com um pane? É isso? Na estação da Penha? Informação inicial, Bate. Essa informação preliminária, essa estação da Penha, foi uma das mais afetadas ontem. Pra se ter uma ideia, a circulação na noite passada só foi normalizada às 8h15 da noite e hoje, segundo alguns passageiros, também há problemas em outros trens na mesma estação. Muito bem. Já se sabe... Vamos com calma pra analisar essas informações que estamos chegando agora, porque eu não sabia que tinha trem parado com problema. Eu pensei que essa informação tinha morrido ontem, mas não, é agora, às 6h50 da manhã. Os agentes pararam... Boa, boa, Alice. Minha editora tá passando aqui que o trem voltou a funcionar agora. Essa é a informação que me chega. Por quê? Porque tava tendo confusão no trem. Portanto, os agentes da Supervia pararam, chamaram a atenção dos baderneiros e o trem volta a circular. E mais uma vez com porta aberta, Leolara, 6h51 no Rio. E essa pausa ali, Bate, só aumentou o tamanho do problema. Já havia atraso e agora, os atrasos aumentaram segundo os passageiros. E mais uma vez a cena se repete. Um trem velho e a porta aberta. Só um instante, Leol, perdão, me dá um mochilinque, me dá um mochilinque que entramos num dos locais mais perigosos agora da Ilha do Governador, hein? Você tá acompanhando comigo, não tem problema, as imagens estão ruins. Então, é porque tá sendo ao vivo e a gente tá num buraco ali, gente, onde tem traficante muito perigoso da Ilha do Governador. Vamos com calma. Vamos com calma, porque ali o filho chora e a mãe não vê. É um local muito perigoso da Ilha do Governador, onde nós estamos entrando neste momento. A informação é que tem estupradores escondidos ali. E assim que a polícia botar a mão nos vagabundos, eu vou parar o que eu estiver fazendo. Eu peço até perdão pro Leonardo Lara, que tava no meio dissertando sobre o trem. Eu tive que interromper, porque essa imagem é muito crucial pra operação. nós estamos nos aproximando num dos pontos mais violentos, num dos pontos mais violentos da Ilha do Governador. Me dá o helicóptero da Record! Me dá o helicóptero da Record! Ó lá o trem com porta aberta, Léo, rapidamente. Saiu da penha com a porta aberta e nem sinal que vão fechar a porta, Bate. Olha, eu vou voltar. Cadê a operação lá? O Mochilink, ó lá o Mochilink. Parece que chegaram na casa do estuprador, hein? Parece que chegaram na casa do estuprador. Eu vou já pra lá. Porque você gosta de luta? no próximo sábado a Federação de Jiu-Jitsu Desportivo aqui do Estado do Rio realiza a quarta etapa do Circuito Estadual. Cerca de mil lutadores vão participar e colaborar com instituições de caridade. Cada atleta, gente, vai doar um quilo de alimento não perecível. Não perca! É neste sábado às 11 da manhã no Clube Municipal da Tijuca. Me dá operação ao vivo! Me dá operação ao vivo! A polícia, assim que eu tiver o Hernani também por telefone, não há problema. Podemos colocar também. A polícia tá escalando. Quem é que tá lá? É Natália Alvitos. Natália também pode entrar. Vai ser muito bem-vindo aqui a nossa família. Não tem problema. A gente vai assim, devagarzinho, mas cada dia um degrau. Cada dia um degrau e o povo vai conhecendo o jeito da Record de trabalhar, o jeito da Record de fazer televisão e por isso me dá o helicóptero da Record! Me dá o helicóptero da Record! Vai partir! Não, eu vou te falar. Eu vou te falar. Eu vou chamar o Forcolei pra apresentar o programa comigo. Porque só o Forcolei jogando sapatada nos caras da Supervia é pra resolver. porque eu tô gritando aqui faz... Quanto tempo, Léo Lara, eu tô gritando já? Mais de um mês, né? Exatamente isso. E principalmente na semana passada que todos os dias nós flagramos o mesmo problema, Bate. Muito bem. Você tá vendo o trem partindo neste momento com porta aberta. O trem vai partindo com porta aberta. Você vai vendo passageiros se arriscam no trem. Os passageiros, exatamente isso. mais um dia de muito rir. Me dá as imagens do Mochilink. Me dá as imagens do Mochilink. Você está vendo por que essa imagem tá num local vazio? Porque exatamente agora a polícia entrou na casa de um desses estupradores e a polícia pode prendê-los a qualquer momento. Por isso que o local está vazio. Me dá o helicóptero da Record. Fala, Léo Lara. Bate, três estações foram as mais afetadas naquele caos de ontem. Penha circular, também triagem e central do Brasil. E agora o trem que faz a mesma linha, Bate, também teve problemas lá na Penha circular ficou alguns minutos parado. Isso por conta de uma confusão e quando começou a andar mais uma vez assim, com a porta aberta e os passageiros com o corpo até completamente pra fora. Você tá vendo? Arruma a frase pra mim, por favor, Lise. Dá uma olhadinha na frase, por favor. São 6h55 da manhã no Rio de Janeiro, 6h55 da manhã. Você está vendo novos flagrantes um dia depois. Tem aquele quebra-quebra na estação ou não? Eu tenho um registro de quebra-quebra na estação que é uma barbaridade. Eu tenho um registro de quebra-quebra na estação que é uma barbaridade. Eu vou mostrar pra você. Cadê, ó lá? Léo Lara, impressionante, hein? Os passageiros revoltados, óbvio que muitos vândalos no meio dos passageiros que estavam aguardando há muito tempo pelo trem e aí foram pra cima dessas catracas aí, as placas foram parar no chão e foram além. Teve fogo também no trem, bate. Muito bem. Eu tenho também as imagens do bicho pegando na cidade de Deus. Saque de cerveja lá. Um caminhão tombou com muita cachaça, ó o povo. Não teve dúvida. Foi pra cima. Olha que barbaridade aí. O povo saqueando. São imagens exclusivas do Léo Lara. Daqui a pouco o Léo Lara vai tomar... Cerveja não, vai tomar pancada na cara. Já, já. Daqui a pouquinho. Me dá o Mochilinque. Me dá o Mochilinque prendendo estupradores na ilha do Governador. Olha só, o local tá vazio ainda. Os policiais ainda estão dentro da casa. Vem pra mim. Me dá o helicóptero só antes. Só o helicóptero, por favor. O helicóptero tá onde? Continuamos na viagem aí registrando flagrantes. Daqui a pouquinho tem a reportagem do quebra-pau na Supervi, hein? Você não vai acreditar o que eu vou mostrar já, já, já pra você. É pesada. Matéria pesada daqui a pouco aqui na Record. Olha lá. E continua o Festival do Trem. Preste atenção, minha amiga dona de casa. Fala a verdade, a senhora já não aguenta mais essas dores no corpo todo, não é mesmo? É claro, porque é dor aqui, é dor ali nas juntas, nas costas, nas mãos. Não basta nisso agora mesmo. Não deixa a situação piorar. Seu corpo precisa de reposição de cálcio e vitamina D. E isso só funciona com o Supercálcio D. É o melhor cálcio do Brasil. É bem absorvido pelo organismo, é 100% natural. É o único cálcio original da concha da ostra que fortalece os seus ossos e lubrifica suas articulações de verdade. Suas dores vão embora na hora e você fica ainda mais animada e disposta, viu? Ficar sofrendo porque, ah, mas não sofra não. Ligue agora 30036868 30036868 e peça já o seu Supercálcio D porque tem uma baita promoção só pra quem ligar agora. Quem ligar agora nos próximos 30 minutos, vai. Vai levar o kit confiança pela metade do preço. Portanto, você vai investir em um Supercálcio D, o outro vai sair de presente pra você. Exatamente isso. E tem ainda esse cremezinho que é de cânfora e vai aliviar suas dores. É um tratamento externo. Vai aliviar as dores na hora, no seu corpo, em todas as partes do corpo, viu? E ativa a circulação. É tratamento interno, externo, pelo melhor preço do Brasil. 30036868. Eu falei Supercálcio D, muito, muito mais saúde pra você. Me dá o helicóptero da Record, me dá o helicóptero da Record. São 6h57, Lelara. Onde estamos, Léo? Bate, seguimos a viagem até a central do Brasil. Agora estamos em Olaria. Os passageiros reclamando aí do trem superlotado depois de toda aquela confusão, aquele quebra-quebra ontem à noite, Bate. Muito bem, você vai vendo. Me dá, por favor, o Mochilink. O Mochilink voltou. O Mochilink está ao vivo. Quem é o operador do Mochilink, por favor? Quem é o operador do Mochilink? Porque o Léo Teles está num local perigoso. É um dos locais mais violentos da Ilha do Governador procurando por estupradores. É isso, Léo? E não apenas um, são três estupradores violentos que assaltavam as suas vítimas e também abusavam delas. Atuavam principalmente na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, Bate. E você, olha essas imagens que acabam de me chegar. Operação da Delegacia de Homicídios lá no Chapadão. Você vai acompanhando neste momento imagens que me chegam agora. Eu já estava esperando essas imagens lá em Guadalupe, na Zona Oeste. A polícia vai prender. A polícia está prestes a prender. Homens que mataram um professor durante uma saidinha de banco. Boa no ar! A divisão de homicídios deflagra neste momento uma operação que é resultado de mais de dois meses de investigações. Em junho deste ano, o professor Décio Gabriel, de 40 anos, foi assassinado em Campo Grande quando reagiu a um assalto. As equipes estão subindo a comunidade. Agora a gente já está no meio da mata aqui. Os policiais avançaram uma parte para cá, para a direita e a outra foi para lá. O clima fica cada vez mais tenso. Ninguém sai de casa, os moradores não se arriscam. A gente já está no alto da comunidade do Chapadão, na região conhecida também como Gogó da Ema. E a gente está em um lugar que realmente tem uma vista privilegiada. Os traficantes, os bandidos conseguem visualizar toda a nossa movimentação e a movimentação da polícia também. Um homem acaba de ser detido pela polícia. Eles encontraram uma moto roubada neste terreno. Os inspectores estão verificando se a moto encontrada nesta casa é roubada. Os dois homens que moram aqui estão detidos temporariamente para fornecer informações sobre o veículo. O suspeito identificado como Romário Nunes de 21 anos acabou de ser preso nesta casa na comunidade Parque Esperança. De acordo com informações dos parentes, ele saiu da casa da família porque teria sido expulso pelo tráfico de drogas e estava escondido nesta residência. Ele também tentava não ser encontrado pela polícia mas as informações que o comparsa dele deu para os agentes fez com que os policiais conseguissem encontrar o suspeito. Agora ele vai ser levado para a delegacia e vai responder por latrocínio que é roubo seguido de morte. Agora essa equipe está tentando entrar porque há informações de que outros policiais civis estão lá dentro e trocando tiro com traficantes. Agora os agentes estão trocando tiros não dá para avançar mais nós estamos nos protegendo atrás de um carro de um morador não dá para sair daqui a gente não consegue se locomover. Esse homem trocou tiros com a polícia agora ele está preso A mãe do suspeito que acaba de ser preso está agora desesperada conversando com os policiais o rapaz foi identificado como Leonardo Santos de acordo com os agentes ele atirou em direção a viatura atirou contra os policiais e teria escondido a arma. Agora o suspeito está sendo encaminhado para a delegacia a família está desesperada insiste na inocência do Leonardo Santos o Wallace Farias foi preso em casa ele é alvo de um mandado de prisão ele também vai responder por latrocínio pela morte do professor que foi assassinado em uma saídinha de banco em Campo Grande em junho deste ano. A TV Record acompanhou o caso o professor de blusa e bermuda branca tinha acabado de sacar mil reais do caixa eletrônico ele caminha pela calçada até que os criminosos surgem em uma moto vermelha pela contramão eles atacam a vítima este homem de terno vê a cena corre e se esconde desesperada a mulher desmaia uma outra câmera flagra a reação da vítima que empurra os bandidos luta com eles até receber o primeiro tiro tudo acontece no meio da rua a vítima levanta e corre os bandidos disparam mais uma vez e fogem sem levar nada foi uma investigação realmente complexa mas conseguimos chegar a esses dois autores que foram presos hoje ambos foram presos e a investigação continua para identificar outras pessoas que certamente concorreram ou participaram desse crime desse latrocínio contra Derson os policiais pararam a viatura na frente da casa da família do suspeito Leonardo Santos porque o irmão dele que é menor de idade foi baleado na perna durante troca de tiros com a polícia a mãe do menor já admitiu que ele faz parte do tráfico de drogas aqui do Gogoadaema e agora ele foi socorrido pela viatura da divisão de homicídios e vai ser levado para o hospital olha são 7 e 3 me chegam agora imagens impressionantes de um dos maiores tiroteios registrados também no último tempo eu tenho falado isso toda semana mas bate toda semana um dos maiores últimos sempre olha só tira você a sua conclusão isso aí é na comunidade da galinha gente da rainha vai reparando a chegada da polícia olha como os traficantes lá são carinhosos vão receber a polícia com muito chumbo só que eles não sabiam que a polícia é muito mais bem preparada nesse caso e a polícia vai largar o aço para cima dos vagabundos são 7 e 3 no Rio de Janeiro começa agora a correria o tiroteio vai começar o tiroteio vai começar você está vendo comigo a polícia chegando no buraco do Zé Bigorna onde tinha muita granada muita granada você vai vendo me dá o mochilin que é ao vivo me dá o mochilin que é ao vivo neste momento a polícia numa das maiores comunidades da ilha do governador acore cercando os acessos agora eu já posso falar onde está hein Olisse posso falar comunidade já ou não comunidade vem para mim morro do Dendê nós estamos no Dendê na ilha do governador acore neste momento no local neste momento no local para prender estupradores me dá o tiroteio essa chegada do Hernani olá olá solta solta essa imagem que eu estou vendo não essas são imagens ao vivo você está vendo não solta esse iniciozinho do VT por favor só para o povo sentir a pressão bota só esse iniciozinho do VT isso que eu estou vendo no meu preview boa boa olha aí Hernani só esse iniciozinho só esse inicio para você saber o que você vai ver daqui a pouco a chapa está quentíssima hoje é muito tiro hein é muito tiro são 7 e 5 no Rio vai Hernani vai Hernani vai atrás da polícia vai atrás da polícia está na pálida pega pega bandido traficante vagabundo olha a sinfonia das vagas daqui a pouco tem a reportagem exclusiva do saque a uma carga de cerveja matéria pesada também nessa manhã já já também me dá o helicóptero da Record me dá o helicóptero da Record daqui a pouco olha a sua trem com porta aberta onde nós estamos não Lara passou por ramos a pouco e os passageiros continuam aí nessa lata de sardinha hein Bati mostra o rosto do Léo Lara que eu vi pouco hoje deixa eu ver cadê o rosto do Léo Lara quem é que está lá fecha no rosto dele dá um close para ver se ele está se ele apanhou fecha dá um close no rosto do Léo Lara quem é que está lá vamos cara pálida fecha rápido vai Miquimba vamos meu filho tem só uma hora de programa se apanhou é quase Bati eu fiquei com medo de levar alguma garrafada na cabeça quer ver mostra lá o Léo Lara enquanto isso mostra o meu portal separa as imagens aí da carga de cerveja sendo roubada porque você tem a grande chance olha o Léo Lara vai apanhar aí no meio velho tomou uma carga de cerveja ali na cidade de Deus na altura da cidade de Deus na linha amarela não foi isso Lígio? exatamente aí o povo começou lá buscar tudo muito louco o povo muito nervoso buscando aí a carga o Léo Lara coitado chegou e falou assim por favor a carga é da empresa ele tomou uma garrafada na cabeça me ligou chorando de madrugada você vai acompanhando comigo imagens exclusivas o saque vai comendo solto me dá o helicóptero da Record me dá o helicóptero da Record trem com porta aberta olha lá pra onde a gente aponta inclusive ontem eu falei com o Wagner Montes sobre essa situação dos trens e o Wagner me deu uma orientação boa é a G-Transp que a gente tem cá em cima que é a Agência Reguladora dos Transportes me dá por favor Mochilin que a operação continua no Morro do Dendê é, é, ilha do Governador vou pra lá ao vivo em 30 segundos porque eu tenho muito dinheiro aqui pra você que está ligando agora 95779191 você liga pra mim eu vou registrar o seu telefone aqui na minha mão eu tenho envelopes que vão de 100 até quanto? hein? 100, 300 ali tá 500 tem mil reais hoje também, né? tem mil reais então você ligue tem 100, 300, 500 e mil reais pra participar é moleza você liga agora 0, prestadora 21 95779191 pode ligar do celular pode ligar do telefone fixo e aí você se for escolhido vai entrar no ar junto comigo escolhe o envelope o que tiver dentro vai levar eu tenho até mil reais no envelope só que como eu estou muito bonzinho hoje eu tenho um presente surpresa o BAT pirou porque hoje tem muito dinheiro nesse presente surpresa o BAT está de ponta cabeça de ponta cabeça pra você ligar agora me dá por favor o helicóptero da Record me dá o helicóptero da Record estamos aonde, Léo? olha BAT estamos na estação de bom sucesso olha só tem alguns funcionários da Supervia no local e aí nesse finalzinho do trem pelo menos as portas fecharam pra poder dar a partida deixa eu fazer uma correção cadê o Mochilinque que está na ilha do Governador vocês me perdoem não é o Morro do Dendê é a comunidade do Barbante onde a polícia está neste momento procurando procurando estupradores você vai acompanhando junto comigo me dá aquele recado do portal Lise por favor já antes de eu ir pra reportagem porque você está acompanhando junto comigo a isso imagens ao vivo me dá o helicóptero São Paulo por favor o helicóptero Águia neste momento em deslocamento tem assaltante na rua, Léo? é a operação que nós falamos há pouco a polícia já acionou o helicóptero Águia abatido alto os policiais estão monitorando a possível fuga dos bandidos muito bem vamos com calma comandante Hamilton vamos com calma porque as informações ainda não estão confirmadas são informações desencontradas a informação inicial a informação inicial é que a polícia estaria perseguindo assaltantes de uma joalheria eu não sei se exatamente esse helicóptero está empenhado nessa operação mas nós vamos acompanhando me dá o helicóptero do Rio me dá o helicóptero do Rio o Rio de Janeiro nós continuamos acompanhando o problema nos trens a reportagem que está sendo editada pelo Léo Coy já está chegando pra mim já está chegando daqui a pouco me dá São Paulo me dá São Paulo saúde meu filho me dá São Paulo saúde a dona de casa saúde ao meu amigo trabalhador saúde a você que está chegando na Record olha peraí peraí que encontrou alguma coisa que mergulha esse rapaz do céu se eu estou dentro eu infarto desse helicóptero eu teria infartado quer ganhar mil reais melhor ainda quer ganhar mil reais sem gastar nada na primeira semana primeira semana de graça exceto para os clientes da operadora Oi é fácil pegue agora o seu celular envia para a gente uma mensagem com a palavra RJ para o número 22020 vai lá envia RJ para o número 22020 exatamente esse é o número 22020 você recebe conteúdos exclusivos da Record e a primeira semana é grátis depois você paga apenas 2,99 por semana e continua concorrendo a mil reais então envia RJ para 22020 e concorra a mil reais já no próximo sorteio me dá o helicóptero do Rio me dá o helicóptero do Rio vamos girando vamos girando a estrutura ao vivo da Record porque hoje eu tô que tô aliás o pica-pau nem cantou ainda mas tá desde o início desde as 6 e meia da manhã porque vocês acordaram cedo e vocês me fazem o apresentador mais feliz muito obrigado pela gigante audiência de qualquer parte do estado vamos juntos até as 7 e meia quando chega o Gustavo com o RJ no ar meio dia o Wagner Montes e a 755 Forcolenco com Cidade Alerta me dá o helicóptero da Record me dá o helicóptero da Record porque na madrugada agora há pouco no fim da madrugada tombou um caminhão com carga de cerveja foi o maior fuso o povo foi pra cima da polícia teve muita confusão Leonardo Lara que sabe de tudo antes de todos é você foi no ar estamos chegando agora aqui ao local do acidente já uma ambulância do Samundo local e olha só aqui na frente dois caminhões do corpo de bombeiros a área já está isolada há muitos policiais justamente pra evitar os saques o acidente que aconteceu bem em frente a Cidade de Deus é uma imagem impressionante muita cerveja espalhada pelo asfalto as garrafas quebradas ao redor do veículo e mais lá pra frente o pessoal inclusive pedindo que a polícia libere o acesso da população às garrafas que ainda sobraram depois desse grave acidente o pessoal liberou aqui tirou aquela fita de isolamento e aí as pessoas começaram a correr pra tentar retirar alguma carga ainda do caminhão deixa eu me aproximar aqui são muitos cacos no chão cuidado aqui Felipe olha só o desespero das pessoas pra retirar a carga do caminhão os policiais liberaram o acesso e aí começou esse verdadeiro corre-corre o pessoal desesperado são moradores da cidade de Deus a comunidade fica bem ao lado o pessoal levando o engradado inteiro olha só o pessoal levando tudo o barulho também é muito forte porque os carros que estão no chão acabam se quebrando nesse movimento todo nessa correria toda das pessoas pra tentar pegar alguma carga o certo é que pouca coisa sobrou nesse caminhão olha só o pessoal vai entrando Felipe Alves tá registrando essa cena o pessoal vai retirando conseguiu salvar muita coisa né amiga consegui o pessoal tá feliz aqui olha só nossa olha só o barulho acabou que mais garrafas quebraram nessa correria toda muita gente agora subiu na carreta naquela parte superior tá conseguindo pegar ainda mais garrafas olha só o pessoal tá saindo com o engradado cheio também é uma correria eles pegam as cervejas e em seguida correm aqui pra comunidade pra cidade de Deus esse aqui olha só tá completando o engradado mais um engradado saindo esse sem camisa ele vai e volta ele é um dos que mais tá tentando aqui amigo quantas já levou pra casa tô completando a caixa de graça é mais fácil eu não gosto não mas vou levar o perigo agora olha só é que são muitos cacos no chão e as pessoas também estão de chinelo qualquer um pode escorregar e acabar se ferindo aqui nessa correria nessa confusão toda que já dura alguns minutos e o pessoal continua levando pra casa mais mais engradados olha só a carreta transportava quase 31 mil garrafas moradores disseram que só se aproximaram depois da autorização de um policial eles liberaram depois depois chegaram ali falaram que que é pra que nós tá roubando o comando ao PP nega que tem autorizado a retirada dos engradados houve muita discussão entre PMs e moradores olha só a confusão entre o policial e algumas moradoras o que que houve que houve senhora o que que houve não faz nada não bate não tá agrindo a minha mãe é assim dessa forma que eles querem a educação o que que aconteceu ele tá agrindo a minha mãe quem que é a sua mãe ele e minha mãe olha só de um lado o policial de outro as moradoras olha só a confusão mais policiais chegando no reforço mais 3 PMs o policial colocou a mão na arma inclusive olha só 4 pessoas foram detidas levaram a sua filha levaram qual coisa ela tem? tem 21 anos a perícia vai investigar o que causou o acidente o motorista não se feriu entre os moradores esse homem teve cortes no pé o caminhão saiu de Petrópolis na região serrana e seguia para Jacarepaguá na zona oeste do rio pela experiência que eu tenho do caminhão de transporte de carga eu acho que foi a a parte de trás das caras que seguram a carga que arrebentou tudo isso em São Paulo o helicóptero da polícia vai investigando uma denúncia de assalto à residência em São Paulo o helicóptero é esta informação que o helicóptero da polícia militar está chegando em formação de assalto à residência no Rio de Janeiro o nosso helicóptero a 715 me dá o do Rio por favor continua na procura por trens com portas abertas me dá por favor o tiroteio o tiroteio que vai vir em 10 segundos aqui na Record muito tiro muito tiro no engenho da rainha no Rio de Janeiro o tiro o fuzil cuspindo o braço vem comigo imagem exclusiva do Hernani 716 vai ser o polícia mete tiro na vagabundagem que atirar em vocês meus policiais estamos procurando o buraco do Zé Bigorna tem muita granada escondida lá e você do casa e olha lá é tiro pra burro o lugar pra ter tiro hein é chuva de bala pisco os envelopes aqui divide a tela com os meus envelopes e já bota o telefone aí Leonel põe o telefone porque é o telefone da sua sorte é o telefone premiado da Record você liga 95779191 pra você que tá fora da região metropolitana zero prestadora 21 ou de celular ou de telefone residencial não há problema é um custo de ligação normal pra celular você liga pra cá e daqui a pouco se eu ligar pra sua casa perdão não diga alô diga cara pálida dizendo cara pálida você escolhe nos envelopes que eu tenho 100, 300, 500 ou mil reais e além do valor que tiver nesse envelope você vai levar dinheiro extra presentão do bate nesta quinta-feira muito bem não precisa saquear cerveja liga pra cá porque se ganhar esse dinheirão é muito mais me dá o helicóptero da Record me dá o helicóptero da Record me dá São Paulo por favor me dá São Paulo por favor é assalto a residência em andamento daqui a pouco eu vou pra lá me dá o do Rio porque eu tenho flagrante neste momento de trem com portas abertas e ontem uma confusão por volta de 8 horas da noite atrasos absurdos nos trens da Supervia passageiros quebraram tudo olha só olha o retrato aí do sofrimento do povo nos trens do Rio Denis Queiroz acompanhou tudo de perto Panoar em pouco tempo o trem ficou destruído o helicóptero da Record flagrou o trabalho dos bombeiros por sorte não haviam pessoas na composição incendiada ela aguardava a ordem da concessionária para seguir viagem para Saracuruna na Baixada Fluminense ninguém ficou ferido no incêndio eu acordo cedo eu trabalho vou para as cotas dando cenário e agora tenho que ir para casa e aí fica assim moro em Santa Cruz longe pra caramba a venda de bilhetes foi suspensa as estações ficaram super lotadas quando conseguiram sair das composições passageiros se juntaram a outros que esperavam muito tempo para embarcar revoltados quebraram roletas e destruíram lixeiras bilheterias tudo o que viam pela frente o trem apresentou defeito aqui na estação Penha Circular na Zona Norte 15 minutos depois de deixar a central do Brasil os passageiros contaram que ficaram mais de uma hora presos dentro das composições sem energia elétrica e sem ventilação o resultado disso tudo foi muito pânico dentro e fora das composições aqui por exemplo esta roleta foi arrancada e lançada nos trilhos em seguida foi recolocada mas como a gente pode perceber está danificada a onda de protestos contra os serviços da concessionária Supervia se espalhou por pelo menos 5 estações de trem quantas horas preso dentro da composição? duas horas praticamente duas horas? foi o que você viu lá dentro? muita indignação do povo porque falam que é uma coisa mas chega na hora é outra praticamente no mesmo horário um outro trem que saiu aqui da central do Brasil apresentou problemas nos freios na estação Augusto Vasconcelos entre Campo Grande e Santa Cruz na Zona Oeste o concerto teria durado cerca de 10 minutos a Supervia repudiou através de nota os atos de vandalismo a agência de transportes abriu um boletim de ocorrência para investigar o que provocou a pânia no trem aqui na central do Brasil onde o trem que apresentou defeito mecânico partiu também houve muita confusão dezenas de pessoas se revoltaram e duas delas foram detidas suspeitas de tentar atirar fogo em outras composições os dois homens foram detidos e levados para a delegacia da central do Brasil segundo uma testemunha um deles colocou fogo numa lixeira dentro da composição eu sei que ele tacou fogo numa composição numa lixeira que ficou as marcas lá e o trem está detido está parado aí na plataforma 12N 13N você está acompanhando neste momento imagens ao vivo do helicóptero da Record fogo em carro em Vicente de Carvalho 720 você está acompanhando junto comigo muito fogo nesse carro o corpo de bombeiros mostra o corpo de bombeiros também por favor comandante boa boa comandante quem é o comandante Augusto que está lá o corpo de bombeiros neste momento chega no local nós ainda não sabemos as razões pela qual esse carro começou a pegar fogo o corpo de bombeiros neste momento vai tentando apagar as chamas e o repórter Leonardo Lara tem a primeira informação claro que são informações preliminares mas o Léo tem as primeiras informações que vão me chegando agora pois não Léo bate pela posição do carro os bombeiros tem a impressão que o motorista abandonou o veículo neste local porque não está numa vaga o carro não está estacionado está numa esquina o motorista estaria trafegando quando percebeu o início do incêndio abandonou o carro e saiu correndo fecha lá no carro comandante por favor pode fechar lá no carro por favor já me prepare imagens do tiroteio exclusiva que eu tenho é reportagem exclusiva que eu tenho já já o corpo de bombeiro chegou rapidamente não se sabe se é um incêndio criminoso não se sabe me dá o tiroteio me dá o tiroteio por favor me dá o tiroteio a polícia chegando na comunidade deixa o fuzil cuspe brasa divide a tela com o helicóptero da Record para a gente não perder nada quero assistir tudo por favor junto com o meu povo 722 obrigado pela audiência gigante daqui a pouquinho tem essa reportagem de Hernani que o tiroteio me divide aqui estou ligando para a sua casa me divide a tela com o carro pegando fogo segundo toque estou ligando para a sua casa cara pálida cara pálida muito bem ouve pelo telefone calma com quem eu estou falando aqui é o Alexandro Alexandro da onde? Alexandro da Penha da Penha qual envelope você quer meu bom? é o verde o verde peraí que eu vou abrir o verde calma que você levou primeiro 300 calma primeiro 300 reais e agora eu vou te dar um presente especial abra aqui Italo comigo vem cá quanto que eu tenho aqui no meu envelope presente do bate ele vai levar 300 mais tudo isso quanto que está aqui é isso aqui 150 450 reais muito bem Alexandro aguarde o contato da produção porque o carro vai pegando fogo enquanto o carro pega fogo a polícia invade o engenho da rainha apoia no ar comboio da polícia militar em deslocamento na zona norte do Rio de Janeiro cerca de 30 homens do 3º Batalhão do Meia foram mobilizados para uma operação de combate ao tráfico de drogas que nossa equipe acompanha a partir de agora com exclusividade os agentes iniciam um cerco a criminosos aqui na comunidade da galinha estão descendo estão descendo corre 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 a briga tem bandido correndo lá na frente os policiais seguem os criminosos falaram que os traficantes correram por esse beco cuidado aí tiros confronto vem lá vem lá vem lá vem lá vem lá de acordo com os PMs pelo menos dois traficantes armados de pistolas atiraram contra uma das equipes os policiais agora vão iniciando um vasculhamento nesta área para tentar identificar essa dupla olha só há dois PMs ali na frente parece que estão checando uma casa os bandidos podem ter se refugiado no interior desta residência é necessário bastante cuidado já que existe a possibilidade de um novo confronto a qualquer momento mais um disparo tem policial correndo ali para ver o que aconteceu os outros vão atrás a situação está muito tensa um dos bandidos atirou contra a polícia através desta abertura na parede de concreto no meio dos traficantes este muro aqui é chamado de contenção mostra só Bedeu no chão as cápsulas de pistola e ali na frente o estado da parede devido aos intensos confrontos que acontecem neste ponto da comunidade os PMs localizaram agora uma casa usada pela quadrilha que atua aqui na comunidade da Galinha olha só os policiais já estão no interior da residência vasculhando o local ali em cima da mesa duas granadas de efeito moral olha aí dois artefatos já foram recolhidos os PMs vão verificando tudo aqui na gaveta mostra só Bedeu estão tirando agora material usado pelos bandidos para embalar drogas ali ó uma mochila que foi deixada pelos traficantes tudo isso está sendo recolhido para ser levado para a delegacia os agentes do GAT e o grupamento de ações táticas saíram da casa caminharam cerca de 10 minutos e entraram neste barraco de madeira onde foram encontradas drogas olha só um dos PMs recolhendo maconha e cocaína a mais de 10 quilos das drogas a gente também percebe ali ó uma pequena quantidade de crack tudo isso foi localizado graças a informações recolhidas pelo serviço reservado do 3º batalhão do Meias no caso a P2 o material agora será apreendido policiais estão indo agora por um terreno atrás do barraco onde haveria um esconderijo de drogas no solo estão cavando ali ó tem um PM já retirando uma serragem misturada com areia está abrindo ali uma tampa olha aí um esconderijo subterrâneo dos bandidos acaba de ser encontrado um oficial vai colocando a mão ali para verificar o que há lá dentro olha aí embalagens de drogas parece que são sacolés de cocaína não é isso? o que que tem aí? para verificar agora está abrindo a gente acompanhando neste exato momento mais uma apreensão aqui no bairro do Engenho da Rainha olha aí cocaína parece que há também pedras de crack tudo isso está sendo recolhido agora a operação durou cerca de três horas e também resultou na apreensão de duas armas esta escopeta e ainda esta aqui ó uma arma automática calibre 12 de acordo com os PMs as duas estavam com estes jovens que acabaram presos um inclusive está ferido foi na fuga que ele se machucou? correto com a nossa chegada os dois tentaram fugir o cerco foi bem feito um deles acabou se machucando tentando pular uma grade vai ser socorrido agora para o hospital mas foram presos com posse com a posse dessas duas armas é possível que eles também tenham sido responsáveis pelos disparos contra a polícia? com certeza com certeza não foram reconhecidos pelos policiais bom trabalho do Hernani da equipe olha o que eu estou vendo aqui no helicóptero por favor aquele carro que pega fogo agora na zona norte são imagens ao vivo do helicóptero da Record quero agradecer a você de casa pela gigante audiência hoje bateu um recorte da sua companhia muito obrigado obrigado